A prevalência de transtornos afetivos tem aumentado nos países de baixa ou média renda. Fatores sociais como pobreza, urbanização, migração interna, mudança de estilo de vida, desemprego e influências culturais e institucionais podem explicar esse fenômeno. Nesse ciclo vicioso, os indivíduos mais pobres e vulneráveis correm maior risco de desenvolver transtornos mentais, o que, por sua vez, leva a maior desemprego. Geralmente, há menor disponibilidade de dados para monitoramento de uso de medicamentos nos países em desenvolvimento, e mesmo os bancos de dados administrativos de utilização de medicamentos carecem de acessibilidade pública e transparência. No Brasil, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados foi criado em 2007 com o objetivo de apoiar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, no monitoramento das prescrições de medicamentos sob controle especial em farmácias. Em 2020, os dados do sistema foram disponibilizados ao público, com informações desde 2014. Isso permitiu a investigação dos padrões de utilização de medicamentos na população brasileira por meio de fonte oficial e confiável. Os medicamentos antidepressivos são usados para o tratamento de várias condições psiquiátricas, incluindo depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo e compulsão alimentar. Particularmente para os antidepressivos, o monitoramento de prescrições pode fornecer dados relevantes sobre o uso de medicamentos e grupos terapêuticos específicos. O objetivo desse estudo foi avaliar as tendências de vendas de antidepressivos no Brasil de 2014 até 2020. Veja os detalhes a seguir. Os pesquisadores realizaram uma análise joint point das vendas de antidepressivos no Brasil de 2014 a 2020, registrada no Sistema Nacional de Gestão de Produtos Controlados. Os resultados primários foram a dose diária definida por mil habitantes, que vamos chamar de DDH, e foram identificadas também as cotas de mercado para cada antidepressivo por ano. Mudanças nas participações de mercado foram testadas por teste de tendência Q². Então vamos aos resultados. Desde 2014 a 2020 foram registrados mais de 42 milhões de vendas de antidepressivos no sistema. As vendas de antidepressivos aumentaram de 13,7 para 33,6 DDH no período. Os maiores aumentos foram observados para os inibidores de recaptação de serotonina e os chamados outros antidepressivos mais novos, incluindo os inibidores duais, enquanto os tricíclicos permaneceram estáveis. Como grupo, os inibidores de recaptação de serotonina foram os mais vendidos, enquanto os inibidores da monoaminoxidase apresentaram as menores vendas no período. O ecitalopram e a sertralina foram os medicamentos mais vendidos. A quota de mercado diminuiu particularmente para a paroxetina, 13% para 6,5%, enquanto a quota de mercado de outros antidepressivos aumentou de 22% para 33%, especialmente para a desvenlafaxina, que aumentou de 2,9% para 14,3%. Os autores mencionaram apropriadamente uma limitação desse estudo. O conjunto de dados não inclui antidepressivos dispensados em hospitais, serviços públicos e farmácias de manipulação, nem suas indicações terapêuticas. Muito bem, a partir desses dados, vale a pena a elaboração de estudos adicionais para testar associações entre as tendências de vendas de antidepressivos e dados epidemiológicos.